Eu sei No começo tudo é muito complicado A casa de pernas pro ar Quase tudo rasgado O tênis com menos de uma semana Também foi pro saco Talvez nesse exato momento Outra coisa já tenha rasgado Mas não ligo não A raiva passa A gente se abraça Sem cobrar explicação Um agrado pra me ver contente Amanece o coração Nesse mundo O amor mais sincero Não conheço não Anjo de quatro patas Cadê suas asas? Me ensina aí Amar desse jeito assim Ainda não aprendi Se você me adestrar Vou amar igualzinho Anjo de quatro patas Cadê suas asas? Me ensina aí Amar desse jeito assim Ainda não aprendi Se você me adestrar Se você me adestrar Vou amar igualzinho Mas não ligo não A raiva passa A gente se abraça Sem cobrar explicação Um agrado pra me ver contente Um agrado pra me ver contente Amorece o coração Nesse mundo Nesse mundo Amor mais sincero Não conheço não Anjo de quatro patas Anjo de quatro patas Cadê suas asas? Me ensina aí Amar desse jeito assim Ainda não aprendi Se você me adestrar Vou amar igualzinho Anjo de quatro patas Anjo de quatro patas Cadê suas asas? Me ensina aí Amar desse jeito assim Ainda não aprendi Se você me adestrar Vou amar igualzinho Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti